Você faz o que tem que ser feito. No momento que tem que ser feito, você consegue acessar a sua sabedoria interior. Todo mundo tem uma sabedoria infinita. Todos nós temos essa sabedoria. E a sabedoria fica obscurecida com o medo, com a raiva, com a incerteza, com todas essas emoções negativas. Então, se a gente conseguir limpar essas nuvens negativas, é melhor para a gente, é melhor primeiro para você, e é melhor para a vibração também coletiva. Quanto mais você fica em paz, mais você ajuda a coletividade a ficar em paz também. Cada um de nós é um pequeno contribuidor dessa paz interior, dessa paz coletiva, ou da guerra, ou da violência. Nós somos pequenos contribuidores, conforme a minha vibração. Então, eu escolho, cada vez mais que eu vou ganhando consciência, somar para esse lado que contribui para a paz. É a escolha que eu faço todos os dias. Claro, vão surgir emoções negativas em mim também, vão surgir medos, e eu procuro olhar para isso sem me apegar, para que eu possa contribuir cada vez mais para que se estabeleça um clima de paz. E para que o governo, seja ele qual for, seja o melhor possível. Se a gente cria uma vibração de paz, a gente influencia quem está liderando também. Existem experimentos de meditação que mostram isso, que um grupo de pessoas, quando entra em meditação, a criminalidade cai, as pessoas se tornam mais gentis, as doenças diminuem. Quando grupos grandes de meditação começam a ser formados, e elas meditam coletivamente, isso acontece, esse efeito positivo na sociedade. Então, quanto mais você se liberta da negatividade interior, mais você contribui para que o mundo, ao seu redor, primeiro você melhora a sua vida, primeiro você melhora o seu bem-estar, que é o que mais importa. O que mais importa. E depois você vai contribuir com a sua vibração para melhorar também tudo que está à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor. E depois você vaiLORA E aí E aí Tchau, tchau.